Meus amigos, meus amigos, vou dizer uma coisa pra vocês, nesse universo onde estamos, existe o sublime e o ridículo, bem, hoje vamos ver o ridículo, pirata simulator, engraçado, eu vou dar umas risadas aqui, eu tô com vontade de dar umas risadas, sabe, vamos lá, tá, é, chose your pirate, chose a pirata, né, é, cloche, Igor 3, ha, 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 cloche, quero cloche, ponte, quero dedicar pro meu batalhão, vindo de topo de sol, vai, tá, tá, tu, tá, ciência, alô, cloche, tá aí, bora gravar, vamos, eu e tu gravar uma olimpíada, tá, jogar a olimpíada, olimpíada, vamos lá, narrador, narrador, eu, eu, arma x, Você e o DJ vão jogar uma para a olimpíada, com Chico Tempurra, né, Chico Tempurra, Chico Tempurra, Igor Mais Cedo e o Tomzinho 21, quem que é Tomzinho 21? Não faço ideia, narrador, gostei, daqui numa parte da olimpíada, o David John Cena fica lerdando no doce de criança, o que que vai fazer? Nilbao, David John Cena, se jogar uma interna Jones, Nilbao, David John Cena, David John, jovem, Cavaleteceron, cara, obrigado, McDonnell, não estou, porque não está plantado meu, pra mim, mas... Vamos, vamos! Eu não acredito, haha, Lib John Cena, e jJOMSON, haha, vai, não, foi nada, ficou punida,難ando um goc Nation corporate, tava demorожадно, handsome, haha, fica, Gostei, gostei, gostei. Parabéns, parabéns. Igor. Vou foder a vida desses viadinhos. E a... Qual vai ser o primeiro jogo? Eu vou... Doc... É lógico... Uma corrida igual a de você, Igor, 3K, faz de prima e ultrapassa o Doctor. O que você vai fazer? É óbvio. Eu tô virtualmente terminando o GTA. Eu não perdoe. Primeiro? Seria? O que é isso, diabo? Deslike! Caralho! Caralho, viado! Caralho, viado! Caralho, GTA, vai tomar no cú aqui, está! Porra! Filha da puta! Some logo com o vovó transur. Cai, viadinho, é o pofilado, cara! Hum... O barão é não. Hum, vi a cota aqui. É aí, Igor, 3K, vamos ver. Não, não, não. Vamos ver o Cloyce. Viagem de aventura. Música flora em homenagem ao Cloyce. Ah, tá. Uma corrida de moto Cloyce. Você, Igor, fez Caio. E o Cloyce ficaram o cladinho da corrida inteira. Porém, no final da corrida, no último check trap, o Cloyce ultrapassa. O que eu tive a fazer? Explodi o Cloyce rodar que nem bandido. Rodar que nem bandido. Vai tomar no seu cu, seu filho da puta de merda. Sua mãe, minha filha, ela não bela, ela não bela, ela não bela, ela não bela. Hã? Quero um minuto. Negócio engraçado. Meu Deus do céu, vou morrer de rir aqui. Vou morrer. Agora vamos ver o outro do Cloyce. O que esse pessoal quer fazer? O que esse pessoal quer fazer? Eu quero dedicar pro meu batalhão. Sente sua pressão. E insistir pra jogar esse kill test. E o seu fio é o lixão. Então tá. E nós vamos jogar essa merda. O que esse deve em braço? Consegue ficar em segundo. Tu tá atrás dele, o que tu vai fazer? Jogar o Deadzone. Jogar o Deadzone? Jogar o Deadzone, né? Jogar o Deadzone, né? Eu vou tomar no cu, Dandeson! Caralho! Porra! Após o D.V. Jones, que não tem uma corrida, tem uma declaração a fazer pra você. O vídeo da declaração. Eu vou tomar no cu, Dandeson! Caralho! Eu tenho a terceira corrida inteira, moleque filha lá, ptô me fudendo. Qual o comentário que você faz pra esses caras aí? Tomar no cu, Dandeson! Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo... Ha ha ha! Voltar, hein? Ha 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 ha! Ah! Gosteize! A gente manda nessa toa! Pode... Hmm... Doctor de novo! Hmm... Igor de a música dos piratas pro final. Oh yeah! Humilhou! Doctor Rei! O pô, Negra agora tá triste... Hahahaha, leque triplo Não, 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 não Primeiro lugar Assim, canta o coração Não, 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 não Aquele Valdá, valdá Dóctor Dóctor não é mais aquele Não discurta o motivador para Dóctor Joga o dia inteiro Igual um virgem Joga o dia inteiro Igual um pele na peruca Level 416 Tá impudido Seu pele na peruca Level 416, não faz outra coisa da vida Olha lá E não, tá em último É um cocô, moleque Você tem a obrigação de ganhar tudo Seu bicho Você merece que ele tá respirando Seu bicho Você é uma bosta, moleque Você é um ser humano de guerra Quem fez isso? Eu não sei Não, tá boa Ah Back to the future Vamos botar futuro Vamos errar por aqui Gostou só que engraçado Então pessoal Eu vou deixar o link do jogo na descrição Compartilha A gente tem que jogar isso aqui Não é possível A gente tem que jogar isso aqui Compartilha para jogar isso daqui Gostei Legal, Matheus Andrade Gostei Ai, movido na nossa Ai Vou contar com o fone Ah, pronto Então Like, favorito Se inscreve Obrigado por ter visto E adeus Que interessante Tchau Tchau